Favela, oh, favela que me vem a ser Eu abro meu peito e... Caramba, compadre, telefone tocando uma hora dessa, mano Que horas tem? Brincadeira, nego comodão, é foda mesmo, mano Aí, derruba meu copo de cerveja, porra Alô? Alô? Quem tá falando aí, compadre? Jack, é o carro, irmão, tranquilidade, compadre Ô, tranquilo, braço, fala aí, qual é a parada, mano? Boa, irmão, sinistro, babou na favela, irmão Aqui tá sinistro pra caralho, a polícia invadiu, teve a maior tracadinha Que é isso, velho? É, é foda, compadre, aí Mas aí, o que eu tô sabendo é que o patrão e o segurança foram feridos Ih, meu irmão, sabia que isso ia acontecer, meu irmão Tinha sonhado com essa parada aí, pade É, tem outro bagulho ainda, ninguém sabe se vocês estão vivos ou mortos, tá ligado? Cal, se liga aí na parada aí Marca um 10 aí que eu tô partindo aí pra favela, aí, velho Caralho, maluco, sabia que isso ia acontecer, porra aí Tá foda mesmo, maluco, vou lá, vou lá Quem te conhece por dentro pode te entender